Salve, salve família, beleza? Tudo bem com vocês? Marcela Pontes aqui, mano, chegando para trazer mais um videozão de Free Fire Hoje, dia 20 de março, eu estou gravando esse vídeo à meia-noite para trazer as novidades aí para vocês E nesse vídeo, cara, a gente vai mostrar aqui o novo personagem que chegou Já vamos upar ele aí para o level 8, né, mano? Que a gente tem um cartão do level 8 guardadinho aí só na espera dele E em breve, mano, eu vou estar fazendo um outro vídeo mostrando e testando a habilidade dele Será que ela é realmente apelona? Mas por enquanto a gente vai testar ela lá na ilha de treinamento para mostrar aqui para vocês, beleza? Então já deixa o dedo no like aí, mano, confirma aí sua inscrição para ver se você está inscrito, se não está inscrito Seja bem-vindo, já se inscreve aí e ativa a notificação, beleza? Bora para o vídeo aqui, mano, ver essas novidades de hoje, sabadão, dia 20 de março, que está chegando aqui no Free Fire, beleza? A princípio, quando você entra aí, ó, já está ele aqui na cara, recarga Skyler Realmente ele veio pela recarga e assim como aconteceu com o Crono, que é um dos personagens mais apelão do Free Fire Vamos dizer, o mais apelão O Skyler também chegou pela recarga de apenas um diamante E galerinha, já digo para você, está afim de ganhar ele e não tem diamante, mano? Não perca as minhas lives, mano Eu voltei a fazer live na NimoTV, cara O link vai estar no primeiro comentário fixado Vai lá que a gente vai estar fazendo aí, batendo as metas lá de pessoas nas lives A gente vai estar fazendo o sorteio desse carinha aqui, mano Vou ver se eu sorteio pelo menos uns 4 aí para vocês, beleza? Então, vai lá, já me segue na NimoTV e fique atento quando eu estiver fazendo live Normalmente eu faço live à tarde ou à noite na NimoTV, beleza? Então é isso, galera Vamos entrar aqui, vamos ver aqui já esse novo personagem, ó Recarregar, eu já tinha feito uma recargazinha aqui básica de 3 reaiszinhos Só para pegar ele E esses 3 reais, mano, sabe como eu vou conseguir? Pelo Kawai, cara Link para baixar o Kawai e você já ganha 3 reais quando você convida alguém, mano No Kawai, é só você baixar no meu link aí Que você também já ganha 3 reais e você vai poder resgatar ele, beleza? O link também está aí no primeiro comentário fixado E aqui na descrição para você baixar aí o Kawai E colocar meu código que você já está ganhando Mano, o Kawai está dando muito dinheiro, mano, de grátis Então, você vai conseguir pegar esse aqui Se não conseguir, aí você assiste minha live Que você vai estar ganhando ele aí, beleza? Participando do sorteio Vamos coletar logo ele aqui Ó, Skyler, esse é o cara, maluco Esse é o cara, ó Dispara uma onda sônica para frente Que causa dano de parede de gel A cada parede de gel atingida resultará em recuperação de vida Mano, esse cara é apelão, hein, velho Porque é tipo assim, mano Vocês vão ver, vocês vão ver Vamos deixar ele aqui Já coletamos ele Já vamos equipar ele Já vou liberar ele todo lá Pera aí Ó, habilidade de esparão da sônica Que eu falei Um diamante Não vou pegar o pacote dele É bonito, mas só dá de usar nele Então, não compensa Desconto da escolha royale E esse desconto aqui, mano O primeiro giro está gratuito Então, se você já girou alguma vez, cara Você vai pegar agora aqui, ó Girar, ó De grátis Quer dizer O meu não é de grátis, né O de vocês vai estar aí de graça O meu não está O meu está por 499 dias, mano A Garena é triste, velho Vamos pular isso aqui, mano Mas é o primeiro giro Se você ainda não girou nenhuma vez O seu primeiro giro vai ser gratuito Neste evento aqui, beleza? E hoje também tem a grande final Aí da LBFF, né Onde, se a gente bater as metas A gente vai estar ganhando aí, ó 500 pessoas, é Simultâneas na live Na Booyah Na Booyah, tá Vai estar A gente vai estar ganhando aí Os tickets, né São 10 tickets de cada, tá São incluindo, mano Tinha aqui antes 10 salas, cara Mas, cadê elas? Não está mais aqui não, hein, cara Mas tinha 10 salas aqui A Garena Deu uma... Garena esperta E aqui, mano Batendo 750 mil pessoas simultâneas Na Booyah E no YouTube Simultâneas Ou seja Tem que bater 750 mil pessoas Na Booyah E 750 mil pessoas No YouTube, certo? Não é só 750 mil no YouTube Nem 750 mil na Booyah Tem que ser nos dois ao mesmo tempo Aí a gente ganha Esse pacote aqui, beleza? E batendo 1 milhão De visualizações simultâneas O que eu acho que vai ser muito difícil Porque o Free Fire Tá em decadência Né? Vocês viram aí Que tá caindo pra caraca, mano Então, batendo 1 milhão Se bater A gente vai ganhar O gelo E o token, tá? E esse token E o gelo Vai vir no correiozinho Aquele envelopezinho Que tem lá em cima Quando você entra Lá que vai tá esse token E vai tá o gelo Pra você coletar E o token Você vai trocar por um dos pets Você vai escolher um Por que a Garena não mandou O pet, né? Porque, cara É pra você escolher um deles Então, por isso que ela mandou O token E você escolhe Agora o gelo Como é um item único Ela mandou Vai mandar direto Já pra você coletar E já ir direto pro seu copo Show? Beleza? Vamos mais aqui Combo triplo A Barbinha tá lá Por 9 dimas Quem ainda não tem Ainda tem a chance De pegar ela Inclusive na live Vai dar pra você pegar, né, mano? Se você for na minha live Lá, ó Depois que você terminar esse vídeo Vai lá Já me segue no canal da Nimo Porque aí, mano Quando eu estiver fazendo live Quando eu fizer a recarga De 3 reais pra você Pra você pegar o Skyler Se você for um dos escolhidos Você já vai poder pegar A promoção da caixa Lá de 9 Dessa caixa aqui, né? Você vai poder comprar Vai poder participar Daquele outro evento Lá de 9 diamantes, tá? Porque 3 reais Dá 85 diamantes Mais a promoção De 110% Você vai ficar com 120 diamantes 130 mais ou menos 160 diamantes Quase 200 diamantes, mano Compensa, hein? Vai lá Vamos ver aqui mais Mochila Iniciativa Cobra Que foi aquela mochila Que foi dada Num evento de recarga Ela chegou agora Aqui pra você comprar Na loja Vai de hoje Do dia 20 Até o dia 26 Por 399 Depois do dia 26 Ela vai pra 499 500 diamantes, mano Beleza? Vamos ver Então aqui Tá aqui o nosso personagem Já vamos dar aquela upada Nele básica aqui, ó Tá? Vamos já aqui, ó Arquivos Level aumentado Eu tenho esse aqui, mano Level 8 Caraca, velho Capelão, hein? Ah, me segue Já foi direto Level 8 No level 8 Ele disparou E aqui, mano Causando o dano De 5 Paredes de gel Se o cara Normalmente a gente coloca 2 Pra se defender Da Barret, né, velho? E aqui, mano Se você colocar Só 2, mano Vai passar por você Que você nem vai ver, cara Isso dentro de 100 metros 100 metros é pouco Não é não, mano 100 metros é longe 100 metros dá um tempo bom E o tempo de recarga dela É 40 segundos Eu vi o Frazão, mano Ele usou o Pet O Puken Que é aquele Tipo uma raposinha Ele diminui isso aqui Pra 20 segundos Ele cai pela metade Esse tempo É muito apelão E outra Toda vez que você joga um gelo A sua vida Enche de novo Mano Esse cara Vai ser apelão Graças a Deus Que ele não se pode Usar junto com o Crono Porque já pensou, mano Se pudesse usar ele com o Crono Deixa eu coletar isso aqui Ah, é, mano Olha aqui as denúncias Duas denúncias Sabe o que é isso aqui, cara? Não é denúncia de hack, não, mano Isso aqui Foram dois jogadores Que estavam jogando Que me mataram E por incrível que pareça Não foi na ranqueada Foi na clássica Só que eu fiz a denúncia Sabe o que ele estava fazendo? Conluio Sabe o que é conluio? Amizade Se você está jogando solo Você não pode fazer amizade Se você tiver muitas denúncias Ou uma denúncia relevante Você perde a conta Porque se você quer fazer amizadezinha Joga do aleatório Pô, é só vir aqui, ó Colocar do Né? Deixa isso aqui, ó Aleatório Autoformação E vai, velho Tu vai fazer amizade Você não precisa fazer amizade Na partida Beleza? Então Está aqui a prova Duas denúncias Dois jogadores Cadê? Aqui, ó Relatório das denúncias Cadê, mano? Sumiu Aqui, ó Teve essa aqui E teve uma outra, velho Só que É, sumiu Sumiu daqui Foram dois jogadores Que eu denunciei, velho Por conta disso, entendeu? Então cuidado aí Se você estiver jogando Fazendo amizadezinha Ah, eu vou bater panela Para fazer amizade Dá ban, tá? Dá ban Só te aviso isso Depois Ah, eu não fiz nada Não usei hack Não fiz nada Com o Luio Dá ban Tem lá Para você denunciar E dá ban Beleza? Vamos então Aqui agora Melhorar o nosso personagem Já está no level 6 Vamos equipar aqui Uma habilidade Equipar a outra E equipar a outra Certo? Beleza Vamos lá Vídeo desencumprida Hoje, hein, galera? Mas vai deixando Aquele likezão Vamos lá Vamos equipar logo Aqui, já Vamos um pouco Então ele junto Sabe com o que? Se Ó Ele com o Hayato Velho Vai ficar pelão, hein? Porque o Hayato Talvez você não sabe Mas ele é assim Se eu levar dano O meu tiro vai ficar mais forte O meu tiro vai furar O seu colete mais forte Mano É para isso que é a habilidade do Hayato Se você não sabe Em resumo é isso Certo? Vamos colocar agora aqui Ó Perda da durabilidade do colete Vamos deixar o nosso colete Mais potente também Então na trocação, velho O cara vai me atirar O meu colete vai diminuir Em 12% Ele vai durar mais 12% Beleza? E é claro, mano O principal aqui Poderia colocar a Kelly, né? Para aumentar a corrida Mas não Só que eu vou colocar Olha só, mano Você não vai ficar apelão Pera aí Olha só Essa combinação Essa combinação, velho É muita apelona, velho Eu estava jogando com ela, mano Ela é apelona demais Isso aqui, ó Centro das atenções Centro das atenções É a habilidade do Wolfram Cada vez que você mata alguém É... A pessoa fica te assistindo ali Para sempre, entendeu? Mesmo que ela saiba Vai ficar contando ali Que ela está te assistindo E o que que isso interfere, mano? Isso aqui Faz com que O tiro na sua cabeça O dano diminua Em até 30% Ou seja Se o tiro ia atirar 150 na sua cabeça Ele passa a atirar 120 Se ele ia atirar 45 Ele vai atirar Só 15, certo? E os danos no braço E pernas Que você atirar na pessoa No seu inimigo No caso, no peito Que nem a gente fala Quando você der peitão Vai estar mais potente ainda Então isso combinado Com o Hayato E com a habilidade Desse carinha aqui, velho Menino Vai dar bom, hein? Vamos pôr aqui Agora aqui, ó Vamos pôr aqui Uma roupinha nele Vamos pôr o pacote todo Aqui do cobra Né? Vamos pôr logo aqui O colchão aqui É, beleza Só que eu vou pôr Vou melhorar aqui Para a minha skin, cara A minha skin Que eu uso muito, tá? Se você ver essa skin Por aí, mano Se vocês verem Anual da Fama Ali naquele painel É eu, tá? É esse peitoral Junto com esta calça aqui Mano, que eu me amarro Nessa calça, velho Já que eu não tenho Angelical Ela se tornou A minha Angelical Essa aqui, tá? E o tênisinho É claro, né, mano Tênisinho Angelical Né, velho É o único item Angelical Que eu tenho Fora o boné, né? Também tem um bonézinho Um boné Angelical Mas... Tá bom Vamos pôr aqui ele Cadê, cadê, cadê? Cadê? Ele tá aqui embaixo Aí, pronto Tênisinho Angelical Essa aqui é a skin Que eu mais uso Às vezes eu tô com a máscara Da própria skin E às vezes eu tô com Esse paninho aqui E às vezes eu coloco a barbinha Tanto que agora Vou colocar a barbinha, beleza? Vamos ver caixa de itens Vamos ver outros Beleza Show de bola Muito bem Vamos entrar aqui no modo treinamento Só pra gente fazer o testezinho aqui Rapidinho pra eu mostrar pra vocês Mais ligeiro do que tudo Como é que tá o dano desse peão aqui, mano Esse cara tá muito apelão, velho Tô é louco, Zé Eu vou fazer um treinamento rapidinho De dois minutinhos no máximo Porque já tem dez minutos de vídeo Eu não vou cortar esse vídeo Vou deixar ele inteirão aí Pra vocês verem aí certinho Como é que tá esse cara apelão Tá? Então vamos trocar aqui as armas aqui Deixa eu já jogar fora essa M4A1 aqui E vamos lá Vamos pegar então A clássica MP5 tributada, né? E Vamos pegar também A grosa Milagrosa Pronto Essas duas É claro A pistolinha também, né, mano? Porque Pra testar tem que ser com tudo isso E vamos equipar agora aqui as paradas Vamos pôr as bocas São três bocas Porque aquela ali também pega Pente aumentado Pente Ah, na outra não pega Eu sempre com tudo de dois em dois, velho Pronto É que Vamos pegar aqui Vamos pegar uns Inaladorzinho aqui Básico Apesar que eu quase não uso eles, mas Mochilinha 3 Os reparadores E vamos lá ver Como é que vai tá Deixa eu só dar uma testadinha aqui Rapidona aqui Eita Tá difícil, hein? Eita Quase não sobe capa Vamos lá Então Vamos lá Vamos testar Vamos tentar pegar logo Eita Já tem cara aqui, mano Tem que tentar pegar o gelo logo lá Opa Ah não O outro me acertou Pera aí, galera Pera aí Eu tenho que pegar agora alguém que esteja usando o gelo Eita Porra E é sacanagem Os caras estão de amizadezinha ali, velho Isso aí que eu tô falando Isso aí Dá Dá ban Dá ban Fazer amizadezinha Vocês vão ver Na hora que eu morrer Eu vou mostrar pra vocês onde é que dá o ban Aquilo ali Dá ban No caso As minhas denúncias Eu faço a denúncia manual Gravo E mando direto Pro suporte da Garena, velho Então Aí o cara fala Ah, mas é maldade fazer isso Por fazer amizadezinha Não, velho O jogo Tu tá no modo solo Nossa Se você tá no modo solo Mano Você tem que jogar solo Quer fazer amizadezinha? Entra em aleatório Do aleatório Eu queria alguém que esteja usando o gelo Cara, meu capa quase nem sobe Mano Eu preciso de alguém que esteja usando o gelo Ai Tem outro ali Droga Eu sou muito ruim, cara Eu sou muito ruim Pera aí Dei like sem querer Agora foi Eita Segurada de dedo gostosa Aí não dá, né Véi Tá Meadão Tá Mas é bom que aquilo ali Ó Onde que denuncia aqui Isso aqui Aqui não tem não É só quando você tá na partida Que tem como denunciar com o Luio Ah, mano Mano Meu emulador tá bugando pra caramba Assim Ó Agora que eu matei ali, ó Olha só, mano Você tem que apontar pra ali Olha o que que acontece Quando eu fizer isso aqui, ó Ó Já era o gelo, ué Já era Até é doido Olha o capa Mano Mano Eu não entendo Por que que não Tá contando, velho Eu sou muito ruim Ai Vai, 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 vai Vai, vai Ali, ali, ali Olha lá Já era, moleque O gelo Ai Eu queria achar mais gente usando o gelo, cara Ah, velho Eu não queria destruir o gelo O cara me matou Cadê, 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 cadê Aquele gelo lá em cima Ali Ó, cara O que o pessoal tava falando Ai 100 metros é longe Pera aí Agora sim Cadê o gelo Ó Ah, não, velho Ah Parei Não deu não, mano Eu tô querendo mostrar Que a distância de 100 metros é longe Acho que aqui vai dar Olha lá Onde que tá o gelo Olha a distância que eu tô daquele gelo Olha lá Ó É longe, cara É longe Bem, valeu, galera É isso aí O vídeo tá longo Se você ficou até aqui Mano, meu Muito obrigado Deixa seu likezão aí Pra fortalecer E tá ajudando A gente sempre Tá trazendo Mais vídeos aqui Explicativos pra vocês Tentando mostrar Da forma mais possível Mais transparente Como que funcionam os eventos E os itens que tem no jogo Beleza E é claro, mano Se você não tem condições De colocar Diamante Pra você pegar aí O Skyler Tá Então vai lá Na minha live Na Booyah Na Nimo Aliás Na Booyah não Na Nimo Me segue lá Participa da live Batendo as metas lá De views lá Eu vou tá sorteando aí Uns 3 ou 4 Skyler Pra vocês Beleza E se não tem diamante A gente quer arriscar Mano Baixa o Kawai Aí no link Você já sai ganhando 3 reais Mano E depois é bem fácil Se você baixar Pelo meu link Cara Pode mandar o print No Instagram Que você baixou Que eu vou ver o seu nick Vou confirmar aqui no meu Se der tudo certo Eu mando uma recarga De 3 reais pra você Beleza Porque você vai tá me ajudando A te ajudar Ok Então é isso galera Vou ficando por aqui Espero que vocês tenham curtido O que que é isso O que que ele fala Então é isso galera Vou ficando por aqui Fiquem todos com Deus E eu ó Fui